A Comigo reinaugurou sua loja agropecuária na cidade de Acreúna. Agora, os cooperados vão poder contar com os produtos e serviços com a qualidade de sempre, mas em um novo espaço mais moderno e reestruturado, garantindo mais conforto e agilidade no atendimento. O cooperado participando sempre traz investimento. Em 84, primeiro foi o armazém, depois dei a loja e agora está fechando com chave de ouro, com essa reestruturação da loja, que do nosso ponto de vista ficou um padrão muito bom. Remodelamos toda a loja com a estrutura padrão das outras lojas e vai dar uma condição de melhor trabalho para a equipe e para o próprio associado. Comigo está cumprindo o papel dela, associado a estar dentro das lojas da cooperativa e sentir bem. A Comigo investiu aqui em Acreúna 9 milhões e 300, 9 milhões e 400 praticamente. É um município que a Comigo já está aqui desde 1979, então nós temos uma participação boa dos cooperados. A Comigo veio fazer esse investimento aqui para melhorar a estrutura, para modernizar ela e trazer um conforto, para ficar mais aconchegante para o cooperado, trocando toda a cobertura, piso. Aí na parte de insumos a gente colocou os porta-palets, os drive-in para ter o armazenamento vertical, né? Então assim, nós mudamos tudo, asfaltamos todo esse pátio, melhoramos, trocamos o alambrado da frente lá todinha. Então tem praticamente só as paredes aqui que sobrou do antigo. É uma loja praticamente zera, como se fosse uma loja que foi recém construída agora. A solenidade de reinauguração aconteceu na última sexta-feira, 29 de novembro, e contou com a presença de autoridades locais, produtores rurais, parceiros e associados, que conferiram as novidades de perto e aprovaram os investimentos. O município de Acreúna só agradece os investimentos que a Comigo vem sempre fazendo no nosso município. A gente quer agradecer ao presidente Antônio Chavaglia, a todos os diretores, a todos os produtores rurais de Acreúna e de região, e pela essa belíssima empreendimento que aqui foi realizada, essa reforma, que ficou muito bonita, muito bem organizada, e só vem a melhorar o atendimento dos cooperados, das pessoas também do município de Acreúna, e a gente só tem que valorizar o investimento que a Comigo está fazendo no município de Acreúna. Essa loja, toda essa reforma é um espelho da grandeza que é a Comigo e dessa cooperativa que eu tanto me orgulho de fazer parte. Eu acompanhei a reforma e eu achei que ficou muito bacana a disposição da loja, a engenharia de prateleira, balcão, de uma maneira muito mais adequada, muito mais adaptada às necessidades atuais dos produtores rurais. Está sendo um prazer muito grande ter a oportunidade de ler um pouco da minha obra, a minha obra completa de poesia, que acaba compreendendo alguns temas ligados ao agronegócio, fazendas, interior, que fazem parte da minha história. Esse é um respaldo que a gente está tendo da diretoria, né? Ter como ter um atendimento de melhor qualidade, ter um conforto maior para os cooperados, ficou excelente. Isso aí é que traz o crescimento, traz, assim, dá mais, como diz o outro, um ânimo para a gente trabalhar, vindo de tanta dificuldade, de tanta coisa que a gente passa. A gente, aqui na Acreúna, a gente produz mesmo. E a gente, você vê, nosso armazém hoje, você vê uma estrutura daquela lá e recebeu praticamente quase três vezes. Então, é um acreunense que trabalha e, graças a Deus, a gente, quando vê uma loja dessa aqui, é merecido. Parabéns para a diretoria da Comigo, que está enxergando e investindo no lugar que precisa. Cooperados, estamos aqui agora com a nova loja da Comigo em Acreúna, totalmente moderna, produtos de qualidade, serviços de qualidade e toda a equipe preparada para a melhor assistência para você. Venha fazer uma visita à loja Acreúna e fazer os melhores negócios com a sua cooperativa.